Todo ano é a mesma coisa, é só o verão se aproximar para os moradores de alguns bairros de Salvador sofrerem com a falta de água. O problema é que o calor forte leva a população a aumentar o consumo, mas o pior é a falta de consciência de algumas pessoas que desperdiçam água sem o menor constrangimento. No bairro de Sussuarana, os moradores já sofrem com a falta de água nas torneiras. Só cai água à noite. E olha lá, né? Porque às vezes a gente precisa tomar um banho e não tem. Na casa de Jirlene, há três dias a água não chega nem mesmo à noite. Por isso, roupas e louças sujas vão acumulando. Tem que pedir o balde ao vizinho. Um balde de água, às vezes arranjar um, dois, até para beber mesmo. Além de Sussuarana, pelo menos outros quatro bairros localizados em regiões altas da capital baiana já estão sem água durante o dia. São eles Mata Escura, Calabetão, Tancredo Neves e Sete de Abril. Um problema que se repete sempre entre os meses de dezembro e fevereiro. Com as temperaturas mais elevadas, aumenta o consumo da população. A empresa responsável pelo abastecimento de água em Salvador já registrou um aumento de 15% no consumo dos moradores. Cerca de 10.500 litros de água por segundo abastecem a cidade. Quase o limite da capacidade de tratamento, que é de 11 mil litros. Hoje, já existe um incremento de 15% na produção para atender a demanda de Salvador. Além do trabalho que já vem sendo feito para a Embasa, está previsto e já está em execução obras com investimento do governo do estado através do PAC, da ordem de 112 milhões, que vai beneficiar diretamente essas localidades que hoje têm abastecimento crítico, principalmente durante esse período do verão. Outra forma de amenizar o problema do abastecimento, principalmente durante o verão, é tentar reduzir o uso descontrolado. Neste período, quase 20% da água potável é desperdiçada. Mas, para mudar essa realidade, é o consumidor quem deve adquirir novos hábitos. Aqui, na casa da Juliana, por exemplo, o desperdício já virou coisa do passado. Agora, a roupa é lavada apenas uma vez por semana. E na hora de lavar louça, torneira fechada, enquanto tudo é ensaboado. Para enxaguar, nada de abrir muito a torneira. Cuidados simples, que garantem bons resultados. Por quê? Tem os dois lados, né? Em relação ao desperdício de água, que a gente pode estar evitando, e a conta também de água, com certeza, vai diminuir bastante. Vale a pena. É, com certeza. Vamos mostrar agora o descaso que o poder público tem com os deficientes físicos. Em Fortaleza, quem é cego e precisa simplesmente andar pela cidade, encontra verdadeiras armadilhas. Veja o que a nossa equipe de reportagem encontrou no caminho de uma faixa guia, que é usada para orientar deficientes físicos nos passeios públicos. As ruas, calçadas, praças e prédios da maioria das cidades são projetados por quem enxerga e para quem enxerga. A acessibilidade, ela consiste em quê? E dar acesso à pessoa de ir e vir com segurança. Como se não bastassem os obstáculos do preconceito e da falta de oportunidades, os deficientes visuais ainda precisam desafiar diariamente essas barreiras físicas, como batentes e buracos. Eles precisam realmente ter esse acesso facilitado. O descaso com a acessibilidade em Fortaleza começa em frente ao Instituto de Assistência aos Cegos, no bairro São Gerardo. O sinal sonoro que ajuda na travessia de quem não enxerga já vinha há meses funcionando de forma precária, até que há um mês parou totalmente de funcionar, prejudicando mais de 300 deficientes visuais. A Autarquia Municipal de Trânsito promete instalar 10 equipamentos novos, idênticos a esse. Boa vontade nem sempre é o suficiente para se oferecer uma melhor qualidade de vida para os deficientes visuais. Projetos de acessibilidade, se mal executados, podem se tornar verdadeiras armadilhas. O novo calçadão da Praia de Iracema é o exemplo disso. A faixa guia conduz o cego exatamente de encontro a uma árvore. Falta de respeito, né? O bebê de um ano e cinco meses foi vítima de espancamento. O acusado pela violência é quem tem o dever de proteger, o próprio pai da criança. O caso aconteceu no município de Estância, mas a criança está no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, em estado muito grave. A criança foi encaminhada às pressas ao Hospital de Urgência de Sergipe. O estado em que o menino chegou à unidade chamou a atenção dos médicos. Nós encontramos a criança com edema na face, né? Um edema na testa, nos malares, na região malar. Múltiplas escoriações, escoriação dos percílios esquerdo, têmpora direita, boca, uma área sugestiva de queimadura por cigarro no abdome e múltiplas escoriações nas costas e nos braços. O menino de um ano e cinco meses foi encontrado pela mãe desacordado e com muitos hematomas. A mulher questionou o marido. Bêbado, ele disse que o menino tinha apenas caído. A mãe da criança não quis gravar entrevista. O pai, Adenaldo Bispo dos Santos, de 27 anos, está preso. O menino está em coma. Vai manter a criança sedada para deixar que o cérebro se recupere e a gente consiga preservar a vida dessa criança. Assaltantes armados invadiram um posto de combustível, um caminhoneiro, funcionários e o vigilante foram rendidos. Mas este não foi um assalto qualquer. Dessa vez, um dos bandidos deu um valioso conselho para uma das vítimas, antes, claro, de levar toda a renda do estabelecimento no fim de semana. O vigia do posto dormia na rede quando os quatro bandidos chegaram. Silvio Ezequiel disse que os assaltantes sequer protegeram os rostos. Na boleia desta carreta e no carro batedor que a acompanhava, dormiam dois funcionários da indústria que transportavam este contêiner. Todos foram rendidos. A porta do escritório foi arrombada. Daqui, levaram combustíveis e cerca de cinco mil reais em dinheiro. As vítimas foram trazidas para este canto anexo à lanchonete e mantidas reféns o tempo inteiro sob a mira de um revólver. Os bandidos passaram cerca de meia hora aqui no posto. E no final, um deles ainda deu um conselho ao vigia. Não fique assim disposto não, vigia. Você fica escondido aí por fora porque você pegou uns caras legais. Se chegar um malvado aqui, lhe judeia, lhe bate. O dono do posto foi acordado na madrugada e procurou a delegacia. O prédio improvisado fica a menos de um quilômetro do estabelecimento assaltado. Mas o único policial que estava no plantão nada pôde fazer. O policial só não pode sair para a diligência porque não pode deixar a delegacia só. O posto de combustível fica às margens desta rodovia estadual na entrada de Siriri, a 55 quilômetros de Aracaju. Esta é a quinta vez em três anos que o posto é assaltado. Dona Rosalva conta que a primeira vez foi uma das piores. Ele mandou me dedicar mais dois clientes que estavam comigo. E levaram a arma que estava dentro do escritório, de cheque, vários cheques, dinheiro. Eu mesmo pensei que tinha que me acabar, o mundo acabou naquele momento. A gente que é comerciante, pagamos os impostos e não temos segurança. A verdade é essa. A gente fica revoltado porque não tem segurança. Eu vou te contar agora uma história inacreditável que a gente sempre acha que é mentira. Mas este caso que vamos mostrar é a mais pura verdade. O homem foi preso, não avisou a família. Os parentes, não sabendo onde Joábio da Silva estava, acharam que ele estava morto. Chegaram até a reconhecer e enterraram o corpo. Mas Joábio apareceu. Imagine o susto quando o rapaz entrou em casa. Veja na reportagem. Estou precisando tomar remédio para dormir. Estou numa depressão horrível. Amanheço o dia com esses olhos é porque eu não durmo. O depoimento é de uma mãe que enterrou o filho há pouco mais de dois meses. O que Dona Maria não podia imaginar é que o rapaz de 24 anos iria reaparecer bem na sua frente. E não era assombração. Um corpo foi encontrado em um matagal, levado para o ITEP e reconhecido pela família como sendo Joábio. O problema é que não era ele. Cuidado como morta. Eu já disse, né? Apareceu o corpo, todo mundo, todo mundo. Cheguei no ITEP. Disse, reconheci com cinco dias. Essa história começou quando Joábio foi preso por porte ilegal de arma e perdeu contato com a família. Durante seis meses, as únicas notícias que chegaram aos parentes foram os boatos de que ele estava morto. Vizinhos escutaram no rádio que o ITEP procurava a família de um jovem sem identificação. A descrição, que batia com a de Joábio, levou a irmã ao Instituto de Polícia. Conheci o corpo dele, a tatuagem, a mesma marca que ele tem aqui no peito, que nem chumbo ele tinha. A diferença dele, um pouco que eu já disse, era o cabelo. Perguntei à menina de lá por que ele está com o rosto inchado. Não, porque quando a pessoa morre, a pessoa muda, mulher. Quando morre, a pessoa muda. Enquanto isso, Joábio permanecia preso. Quando recebeu o alvará de soltura, procurou os familiares e teve uma surpresa. O Joábio só descobriu que tinha sido dado como morto quando reapareceu. Mas até agora é difícil para a família acreditar que essa história é realidade. Então fica a pergunta, quem está enterrado no lugar de Joábio? A família ainda precisa provar na justiça que ele está vivo. E depois do susto, a mãe mal acredita no que aconteceu. Para mim, ele está morto. Assim, porque foi uma coisa relativa. A gente enterrou mesmo, assim. Você está bem vivinho. Mais vivo que nunca. Vive com um problema enorme para resolver. Record Nordeste termina aqui. A gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã. Para rever o Record Nordeste, você já sabe, basta acessar este endereço aqui. Cadê? Aqui. Itapuanonline.com Fique agora com a sua programação local. Tchau.